CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nove horas e onze minutos. Fechando a semana falando de assuntos importantes para o Brasil, para Mato Grosso do Sul, falar sobre pesquisa também e inovação. Acabei de receber aqui uma informação que o Estado recebeu aí a sexta posição num ranking nacional de competitividade. E o que que seria isso? O que é avaliado para que um Estado seja competitivo? Entre os vários indicadores, um deles é a questão da inovação, claro também tecnologia, medidas que são adotadas pra inovar. E esse é um dos assuntos que nós vamos conversar agora com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UCDB, o doutor Cristiano Carvalho, que está aqui com a gente no estúdio. Cristiano, primeiro, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo espaço. Nós estamos falando aqui de inovação, né? Você estava me trazendo aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, sobre esse posicionamento do Estado de Mato Grosso do Sul na sexta posição do ranking e a gente estava dizendo que a inovação acabou puxando o Estado pra essa posição. Como que a gente avalia esse resultado? Então, como eu disse, em setembro nós recebemos a notícia de que o Estado tinha se colocado neste ranking de competitividade dos Estados e do Distrito Federal em sexto lugar. São dez pilares e sessenta e nove indicadores que avaliam os Estados para este quesito, né? E um deles é inovação. Inovação foi o pilar que nós observamos que nos últimos anos tem crescido sistematicamente e foi ele que puxou, como você bem disse, o Estado pra essa primeira colocação. Quando a gente olha o que que é avaliado dentro do ranking de inovação, nós temos cinco itens, que são bolsas de mestrado e doutorado distribuídos pela CAPES e CNPq dentro do Estado e aí a gente já tem uma clara visão de que os programas estricto-sensos, programas de mestrado e doutorado do Estado de todas as instituições são importantíssimas nesse quesito e a OCDB tem mais de oitenta por cento dos seus alunos de mestrado e doutorado dos cinco programas contemplados com bolsas da CAPES e do CNPq. O segundo é empreendedorismo e inovação, empreendedorismo e inovadores, perdão, bolsa de mestrado e doutorado, eu esqueci de falar, nós temos a melhor colocação no país, então o Estado de Mato Grosso do Sul foi o melhor colocado, empreendedorismo e inovadores, nós estamos em terceiro lugar no país, perdendo apenas para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são conhecidamente de ponta e da vanguarda nesse quesito, né? E os outros são empreendedorismos, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, patentes e pesquisas científicas. Bom, quando a gente foi contactado pela Fundação de Amparo a Pesquisa no Estado e participado deste resultado, nós ficamos muito felizes, porque tanto em bolsa de mestrado e doutorado, a gente entende que as instituições colaboram bastante, né? E a UCDB fez o seu papel nesse processo, assim como nos empreendimentos inovadores, nós temos dentro da UCDB, desde 2015, uma agência de inovação que prima por essa formação. Bom, isso tudo a gente já estava muito empolgado, trabalhando com esses números dentro da UCDB, e aí, quando foi no dia 28 de setembro, nós tivemos um outro ranking divulgado pelo INPI, que é o ranking dos depositantes residentes em 2019, e aí nós ficamos mais felizes ainda, porque pela primeira vez nós configuramos entre os 50, e esse ranking ele indica os 50, as 50 instituições ou pessoas físicas no país, que dentro das suas, nos seus caráteres de inovação e empreendedorismo pontua, né? E no quesito programas de computador, nós configuramos em trigésimo sétimo. Então, nós ficamos muito felizes e, mais uma vez, apontando pelo bom trabalho que nós vemos desenvolvendo dentro da instituição. Quando a gente fala em pesquisa, professor, fazendo aqui até uma análise, a gente nunca se falou tanto em pesquisa como esse ano, né? A gente está vendo aí os cientistas do mundo inteiro pesquisando, estudando, ver se descobrem aí essa bendita vacina para a covid-19. E o trabalho da pesquisa, às vezes, ele é muito silencioso, né? Fica muito no âmbito do laboratório, muito no âmbito da universidade, e quando a gente tem um resultado desse, mostra a força quando essa pesquisa aflora e ela vai para a sociedade, né? Eu até queria que o senhor falasse isso, do desafio dos pesquisadores, não só daqueles que a gente, que nos remetem na na no imaginário comum, que é o cientista que está no laboratório, não é isso, existem pesquisas de várias áreas, né? Houve o destaque do pesquisa, da pesquisa de computação, né? Que também a gente percebe que o o mundo está cada vez mais conectado, mais, né? É, digamos assim, mais automatizado, e aí a OCDB desde 2015 tem um projeto nesse sentido, quer dizer, ou seja, pelo menos cinco anos pesquisando fortemente esse assunto, né? Isso, na verdade a pandemia entre tantas coisas ruins que ela nos trouxe, é, por outro lado, alguns paradigmas foram quebrados, né? A gente estava comentando isso agora há pouco ali, é, por exemplo, as atividades online, então isso indiscutivelmente quem tinha algum receio de que essa tecnologia não poderia ser aplicada, seja em qualquer um das áreas de conhecimento, mas dentro da educação que é a área que nos compete, né? Esse paradigma já foi quebrado, então os alunos tendo um mínimo de acesso à tecnologia, a gente consegue desenvolver um excelente trabalho, mesmo os professores tiveram essa experiência positiva, né? Do dia pra noite todo mundo teve que aprender a trabalhar online e esse exercício foi muito bem feito, muito bem executado por todas as instituições do país e no mundo, né? E aí a gente começa a ter outros desdobramentos, né? Então a pesquisa, ela vem sendo desenvolvida e especificamente nessa área que você falou, desenvolvimento de processos, de programas de computação, esse, essa linha que você citou, que começou em 2015, na verdade o grupo já trabalha há muito mais tempo dentro da instituição, há mais de uma década eles trabalham lá, mas alguns produtos e aí é isto que eu quero salientar aqui, alguns produtos começaram, a gente produzia o programa de computador, assim como as pesquisas e as e o desenvolvimento de nova tecnologia e elas ficavam sempre muito dentro da da academia e isso não chega até a população que na verdade é o objetivo final que toda pesquisa deve desenvolver, mesmo uma pesquisa mais básica em algum momento ela tem que chegar na ponta. Tem que refletir, né? Tem que refletir e agora nesse momento a gente começa a ver que essas coisas começam a florar muito mais fácil por uma série de motivos. Bom, especificamente o desenvolvimento de programas de computação, ele tem ajudado muito nesse momento, que a gente está ficando no bom sentido refém das tecnologias online. Então, em 2015 foi criado, coincidentemente, um centro de inovação, uma agência de inovação dentro da instituição, que começou a trabalhar o aspecto de mostrar, não só para os alunos e também para os docentes, de que a gente pode pegar o produto que a gente trabalha dentro da academia e proteger isso de alguma maneira. Então, aí a necessidade de ter um órgão como o INPI, que é um órgão oficial que a gente vai lá e registra os produtos, que avalia o que você está produzindo e dá um carimbo de qualidade, né? E aí a gente começou a ter essa preparação. A agência de inovação, entre vários focos, ensinou isso, que nós podemos e devemos proteger aquilo que é gerado dentro da academia e que foi o reflexo desse ranking em 2019, que nós aparecemos em 37º. Então, isso significa, não que só agora que os professores, que os alunos começaram, porque isso também não parte só do lado dos professores, os alunos também têm as ideias e a gente ajuda eles a amadurecer. Trazem essas demandas também. Isso é fundamental nos dias de hoje para o futuro, estabelecer o espírito empreendedor e inovação, desenvolver esse espírito dentro da academia. Não basta mais a gente formar os alunos, seja ele na graduação ou na pós-graduação, com uma visão muito restrita. Ele tem que ter uma formação mínima ou desenvolver as habilidades para que ele seja um bom empreendedor. É isso que o mundo precisa, a partir já há algum tempo, mas agora ficou muito mais claro, né? Então, essa agência começou a fazer isso. Então, aqueles produtos que vinham se desenvolvendo e muitas das vezes ficavam lá em atividades de graduação, atividades do estricto senso, que o pesquisador, junto com os alunos, desenvolvia e ficava lá guardado, agora a gente começa a gerar um produto que é identificado pela população e, com isso, mais rapidamente consegue ir para o mercado e aí gerar produtos que vão ser licenciados e a empresa vai ter acesso, porque daí a empresa começa a enxergar também as empresas e aí elas começam a ir atrás desse produto, do pesquisador, do grupo de pesquisa e começa a gerar a roda. Professor, eu queria aprofundar um pouco mais, eu acho que até para ampliar o atendimento, eu já tive a oportunidade de dar aula na universidade, mas muita gente talvez não saiba a importância de uma pós-graduação, seja um mestrado, um doutorado, nós começamos falando a nossa entrevista aqui sobre pesquisa, né? E a gente sabe que tem aí cursos de mestrado e doutorado que tem essa missão de trazer esse reflexo para a sociedade. Eu estava vendo aqui, no caso da UCDB, por exemplo, tem aqui mestrado, doutorado, tem na área de biotecnologia, tem parcerias com universidades do exterior, da Itália e eu queria que você faça da importância num curso de mestrado, porque automaticamente, pelo menos no meu ponto de vista, as pessoas acabam associando isso a mercado de trabalho, tem que fazer um mestrado e doutorado para ganhar mais e não é exatamente isso. Isso é uma consequência de uma formação, de uma pesquisa, de uma evolução, de uma contribuição para a pesquisa e para a sociedade. Fale um pouquinho da importância de um mestrado e de um doutorado para que a gente tenha uma noção mais clara desse processo. Bom, antes de, para iniciar a conversa, primeiro a gente tem que deixar muito claro que é isso que diferencia as instituições dentro do Brasil, as instituições chamadas centros, universitários, faculdades, daquelas que podem ter o título de universidade. Uma universidade, ela está implícita dentro da sua, da sua filosofia, que além do ensino, ela precisa também se dedicar à pesquisa e à extensão. E a pesquisa, se uma instituição de ensino, ela tem um número mínimo de mestrados e doutorados, ela pode solicitar junto ao MEC a titulação de universidade. Então, começa por aí. A diferença entre universidades, centros, universitários e faculdades, está na possibilidade da pessoa que lá está se formando, poder desenvolver pesquisa e extensão de qualidade. Bom, dentro da Universidade Católica Dom Bosco, nós temos cinco programas institucionais e um outro internacional que nós participamos com instituições da Europa e da África. Estes cinco programas institucionais, todos eles têm mestrado e doutorado. Um mestrado em biotecnologia, que aliás, é uma das áreas prioritárias do país e do Estado. Um mestrado e doutorado em biotecnologia, um mestrado e doutorado em ciências ambientais e sustentabilidade agropecuária, que é outra grande vertente do Estado. Um mestrado e doutorado em desenvolvimento local, em educação e em psicologia. Então, nós temos cinco programas que temos mestrado e doutorado. O programa de mestrado e doutorado, dentro de uma universidade, ele permite, já desde a graduação, porque os docentes que atuam nestes programas, eles também atuam na graduação, permite que os alunos, assim que entram na instituição, aquele que saiu do ensino médio e entrou, ele já tenha a possibilidade. Aliás, mesmo no ensino fundamental e médio, ele já tem oportunidade de atuar, de ter o gostinho do que é uma pesquisa, através de iniciação científica júnior. Então, nós temos vários programas lá dentro da instituição que atuam assim. Mas, o aluno entrou na graduação, ele já começa. Então, tem o programa de iniciação científica, que são desenvolvidos tanto por docentes de graduação e coordenados por docentes do estricto senso, docentes pesquisadores. E isso dá um diferencial na formação do aluno enorme. A gente percebe que, quando o aluno que passa pela iniciação científica e chega no mestrado, e aí o mestrado e o doutorado, ele forma professores, forma a mão de obra que pode atuar depois nas graduações, pode atuar nas faculdades, nas universidades, mas também fazendo pesquisa no país, nos institutos de pesquisa. Mas, hoje, não é só isso. Ele não se limita só à visão antiga que era, eu vou entrar no mestrado e doutorado porque eu quero ser professor ou eu quero ser pesquisador. Não. O cara, ele pode entrar no mestrado e doutorado, por exemplo, desenvolvimento local e atuar desenvolvendo um projeto que vai abrir as possibilidades para ele trabalhar em políticas públicas, né? Em políticas públicas para a área de saúde. projetos econômicos, projetos de estruturação. Isso. Então, ele pode desenvolver várias habilidades na biotecnologia, desenvolver habilidades que vão permitir que ele entre numa empresa e modifique completamente a produção dessa empresa. Então, em todos esses programas de estricto senso, hoje, a visão é aquela que nós temos que informar, temos que formar, não apenas docentes e pesquisadores, mas também empreendedores, gente capacitada para inovar em várias áreas, que é o que a gente precisa para este país. Era essa a resposta que eu queria para aprofundar, para a gente entender um pouquinho mais, né? Que a gente acaba naturalmente focando, ah, vai se formar professor, vai se formar docente, mas hoje o conceito é muito mais amplo e também voltado para o mercado de trabalho para estar contribuindo. Bem, nosso tempo está acabando, professor. Eu queria conversar mais sobre pesquisa aqui, mas a gente vai deixar para outra oportunidade. Eu conversei hoje sobre pesquisa, a importância da pesquisa, da pós-graduação com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UCDB, o Cristiano Carvalho. Cristiano, muito obrigado pelas informações e pela presença aqui na CBN. Eu que agradeço, nós estamos à disposição. Grande abraço. Obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.